Encoxadas no metrô, passadas de mão sem querer, o jeito de olhar, o biceno que te deixa incomodada, tudo isso tem nome, importunação sexual, nome e punição. A nova lei sancionada recentemente cria figura da importunação sexual no Código Penal. E hoje este é o nosso tema. Olá, bom dia. Provavelmente você já viveu ou já te contaram sobre alguma atitude estranha no metrô, no ônibus, na rua, envolvendo gestos obscenos. No metrô lotado, alguém chega esfregando demais. Em um show, alguém fica muito próximo, encostando muito em você. Então, isso é importunação sexual. Elas sempre existiram, mas não havia um crime adequado para elas na legislação. Elas eram tipificadas como estupro ou importunação ofensiva ao pudor. Mas nenhum destes era a definição mais adequada para esse tipo de conduta, de satisfazer o próprio prazer sem a vítima querer. E nós queremos saber como, de fato, mais essa proteção, que não é só mulher, é a qualquer um, se dá na prática. E para isso, nós convidamos a juíza da primeira vara criminal de BH, Marisa Abel Fleck, e a psicóloga Patrícia Pinto de Paula. Bom dia para vocês, tudo bem, gente? Tudo bem, meninas? E importunação sexual? O termo parece muito novo para a gente, mas a prática sempre existiu, né? Ah, isso é muito comum, né? No dia a dia, esses relatos são frequentes. Como a tipificação era uma simples contravenção, as pessoas preferiam, muitas vezes, se calar, às vezes, com medo até de se expor ao ridículo. E aquela velha história vai acabar em nada. E na prática, como que dá esse ato ofensivo às pessoas? O que é? Me dê exemplos práticos na vida da gente. Olha, isso pode acontecer de várias formas, com a pessoa em geral. Não quer dizer que seja apenas contra a mulher. A notícia mais frequente que nós temos é onde ocorrem as chamadas aglomerações de pessoas. Notadamente, no momento, com o grande acúmulo de pessoas nos transportes coletivos, isso tem ocorrido com muita frequência. E a população está farta, cansada, principalmente as mulheres, que são mais frágeis em alguns aspectos, né? Gritando por uma punição efetiva. Creio que isso tenha sido uma das motivações para que a contravenção deixasse de existir. Com essa lei 13.718, ela foi revogada expressamente. E tipificado o crime agora como oportunação ofensiva. Você acha, Patrícia, que agora com essa tipificação as mulheres talvez vão falar mais, expor mais? O que isso pode mudar? É muito importante tanta divulgação normativa do que passa a valer enquanto certo e errado, com um parâmetro legal, e também essa divulgação que faz uma orientação. Porque eu também só posso requerer meus direitos na medida em que eu sei quais são. E aí o fato do abuso pode passar despercebido e na medida em que se discute e informa e divulga, esse abuso pode ser, inclusive, denunciado na medida em que a pessoa se sinta ultrajada. E a mulher ainda tem uma dificuldade disso? Tem. De falar sobre isso? Vocês acham que tem? A dificuldade passa tanto pela questão cultural, como eu estava dizendo anteriormente, falta de informação a respeito do que é o abusivo, até onde é o limite desse abusivo, e também pela questão cultural no sentido de que se coloca como uma pessoa que não tem o que queixar, não tem por que reclamar. E aí esse abuso, não só nas vias públicas ou no aglomerado de pessoas, mas também o abuso nas relações cotidianas. Há exemplo, inclusive, do ambiente de trabalho. É importante, então, essa pauta e essa discussão. A gente está falando dessa importância da discussão, da divulgação de informações. A gente tem, por exemplo, vou dar um exemplo aqui de Belo Horizonte da capital, que a prefeitura pretende distribuir 10 mil apitos para que as mulheres que utilizam o metrô ou ônibus aqui na capital, que são lugares de grande aglomeração, acionem se forem vítimas desse tipo de assédio. Essa campanha é uma campanha que vai ser conduzida pela Guarda Municipal da cidade, eles lançaram há pouco tempo. Vocês acham que essas medidas ajudam, de fato? Olha, são medidas que vão, pelo menos, dar um start social. À medida que começarem a apitos serem acionados, alguma coisa vai despertar. O que está acontecendo? Porque muita gente quer ignorar o que aconteceu. E a cultura, ela muda de acordo também com os impactos. Porque nem sempre a educação é capaz de fazer com que o ser humano incorpore aquilo. E normalmente as pessoas que têm esse tipo de comportamento da prática, do abuso, é porque são pessoas que não respeitam os limites sociais. Então eu penso que é um comportamento de atitude, e que vai gerar ações efetivas da polícia e da justiça, consequentemente, isso tudo funcionando de forma engajada e que seja rapidamente dada a resposta para aquele infrator e para as próprias vítimas se sentirem encorajadas a saber olha, isso não vai acabar em nada. Eu não vou ser ridicularizada, eu não vou ser criticada. Então eu penso que a situação vai mudar. Eu vi, inclusive, recentemente duas matérias. Nessa última quinta ou sexta-feira, duas pessoas já foram flagradas e conduzidas diretamente para ser flag. Uma, inclusive, tinha ficado presa. Então são situações que eu penso que vai, pode até demorar um pouco, mas fazer uma alteração sensível no comportamento. Você está falando aí sobre essas pessoas que foram conduzidas, como que funciona então? Se a gente denuncia que foi vítima desse tipo de importunação? Normalmente, como o próprio tipo penal fala, é num ambiente de exposição. A pessoa vai reclamar. Eu vi que num desses casos, a pessoa logo que desceu na estação Vilarim, reclamou da pessoa, porque dentro do ONZ a gente tinha feito várias reclamações e a pessoa continuou importunando. Nesse caso parece que ainda estava embriagado. e a guarda municipal da estação já fez o flagrante, acionou, não sei se já foi conduzido pela PM, isso não interessa, mas já foi direto para a central de flagrantes, onde a pessoa foi autuada. Como ficou presa, acredito que já era uma pessoa que não tinha condições de responder o processo em liberdade. E ali permaneceu. Então, na verdade, tem que contar com a ajuda dos agentes públicos, né? A guarda municipal que está ali no metrô, lotada, se tiver policial e tudo, a gente conta com essa ajuda, né? Sim, sim, sim. Para poder buscar essa orientação. E a gente, você falou aí desse perfil, dessa pessoa que é agrida, desse agressor, uma pessoa sem limite, o que mais? O que mais esse ato diz da pessoa, do agressor? É interessante pensar em perfil, né? Pode dar um mapa de que comportamento e associar o comportamento a determinados grupos. Entretanto, o que as pesquisas vêm afirmando é que esse mapeamento, ele também não consegue prever. Ou seja, há também um comportamento imprevisível do tipo de falta da noção do limite, até onde a minha libido, até onde o meu desejo, até onde a minha vontade pode ser expressa, ignorando o respeito ao outro. E um ponto que também é muito importante, que os estudos recentes vêm apontando em quanto ao comportamento coletivo, é que, para além da punição, o que é extremamente importante, é também necessário trabalhar na formação educativa. E, numa dimensão mais ampliada, e, portanto, a gente teria aí três aspectos, a punição corretiva, mas, para além da punição corretiva, a educação na base formativa e, na dimensão mais ampla, a perspectiva sociocultural e política. na medida em que aí se convoca os agentes sociais, os agentes públicos, para o amparo necessário. Mas, para além desses agentes públicos sociais, os agentes também de saúde. Porque, e a vítima? Então, o infrator, ele tem que ser punido pelo ato infracional do desrespeito ao outro. Tanto à mulher quanto ao homem que venham ser vítimas dessa importunação sexual. Entretanto, e a vítima? Então, a gente entra nessa triangulação da importância dos agentes públicos. E aí, inclusive, os agentes de saúde. Para que a saúde possa também não menosprezar e não subnotificar. De modo que a pessoa vítima da ação da importunação sexual possa ter o amparo devido. E aí, para além da tipificação de qual é o perfil deste agressor, há necessidade, portanto, também de articular todos os setores. Quando você fala com agente de saúde, agente de saúde, por exemplo, é do acompanhamento dessa vítima, psicológico também, é isso? Muito o diagnóstico se afirma do TEPT, do transtorno do estresse pós-traumático. E que é um transtorno psíquico, um transtorno que ele não é fácil de ser diagnosticado. E a pessoa que já foi vítima, ela pode, até como um mecanismo de defesa, não querer se expor. Mas na medida em que os agentes de saúde também sejam inseridos nesse processo educativo, formativo, diante de uma nova norma, diante de um novo amparo legal, jurídico legal, ele poderá, inclusive, trabalhar numa perspectiva tanto do acolhimento como também da prevenção. Ao orientar a vítima a procurar os recursos existentes e necessários. Concordo, doutora Marisabé. Concordo, e acho que o legislador, sabiamente, ao construir a norma, deve ter sido amparado pelos vários segmentos da questão transdisciplinar que a matéria envolve. Porque uma das principais alterações que essa lei trouxe também é tornar incondicionada a ação para esse tipo de crime também. Então, o que isso representa? Independente da vontade da vítima, o fato é crime. E o Ministério Público, a autoridade policial, tomando conhecimento, vai tomar a providência não só para a questão de inquérito, como a denúncia ser oferecida. Então, antigamente, só se procedia nesses crimes, inclusive o estupro também agora passou a ser incondicionado, mediante a vontade expressa da vítima representar a autoridade policial para que providências fossem tomadas. Agora não, é esse crime de importunação já é incondicionado. Então, de alguma forma, eu creio que isso, que a doutora coloca, foi já muito bem pensado, porque a vítima pode querer manter segredo, porque ela fica envergonhada, ela fica constrangida, ela já pode ter sido assediada. Normalmente, são pessoas muito bonitas, exuberantes, e que já são sempre objeto de cobiça, de assédio, de muita exposição pública. E ela já se sente, às vezes, assim, nossa, se eu abrir minha boca, eu vou ser criticada, eu vou ser ridicularizada. Então, ela preferiria, às vezes, se calar. Mas não, qualquer um que tomar conhecimento tem a obrigação de tomar as providências. E até quem está perto e está presenciando? Sim, 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 porque você pode ser a próxima vítima. É verdade. Mas isso acontece na prática? Quem está perto se manifesta mesmo, gente? Eu tenho visto, não só nesse tipo de crime, mas as pessoas, a sociedade está muito revoltada, o povo está querendo dar um basta. Então, muitas vezes, hoje, por exemplo, vamos pegar os crimes contra o patrimônio, que o mais comum que ocorre é o furto. As pessoas estão quase linchando. Qualquer um que grita não tem apeto, não. Pode pegar aí por amostragem. Se pegar, se tiver gente perto nos pontos de ônibus, na rua, aqui no centro, é muito comum, a população vai atrás, pega, bate, toma e prende até que a polícia chegue. Se a polícia não chegar para proteger a vítima, eles estão linchando. Então, eu penso que realmente as pessoas vão denunciar e se não tiver um engajamento efetivo para que essa lei não se torne mais só um papel, as pessoas podem começar, inclusive, a ficar revoltadas e querer fazer essa própria proteção. o que nos leva a crer que está tendo uma maturidade, que as pessoas estão cobrando e os nossos legisladores, as nossas autoridades estão tomando providência para não deixar que a justiça venha com as próprias mãos. E isso eu acho que é um sintoma de evolução. A sociedade está evoluindo. Quer dizer, é um processo civilizatório, é um processo de amadurecimento do contrato e do pacto social a tal ponto que o bem viver em bem comum, as próprias normas vão sendo desenvolvidas na medida em que a própria sociedade que todos nós assim o demandemos. Agora, o que é importante é não perdermos de vista a importância da participação e de uma participação coletivizada dos diferentes setores, e daí eu estou trazendo a questão tanto da educação formativa quanto da saúde, também nesse diálogo das normas e do pacto social, como também a importância de fazer com que os agentes sociais sejam acionados para que a gente não caia num outro extremo muito arriscado que é o da justiça com as próprias mãos. Que não é viável em nenhuma hipótese. Em nenhuma hipótese. Em nenhuma hipótese. A gente vai fazer um intervalo e a gente volta daqui a pouquinho. Você aguarde aí. Uma nova lei sancionada recentemente pretende deixar mais severa a pena para casos de importunação sexual. Pela legislação, esse tipo de crime ocorre quando se tenta praticar na presença de alguém e sem o seu consentimento ato libidinoso com o objetivo de satisfazer a própria lacívia ou a de terceiro. Quem for flagrado poderá ficar preso de 1 a 5 anos. E com a gente hoje a juíza da primeira vara criminal de BH Maria Isabel Fleck e a psicóloga Patrícia Pinto de Paula. Meninas, para a gente ver, a gente falou muito sobre o que acontece que esse tipo de importunação acontece em lugares de aglomerado, metrô, ônibus, shows. Vamos ouvir agora um depoimento de uma pessoa, de uma telespectadora agora. A Marlene Martins que ela conta um pouquinho do que ela passou, essa experiência dela. Vamos acompanhar. Estava viajando para o interior de Minas com minha filha de 13 anos e tinha um moço ao meu lado viajando e minha filha percebeu que ele estava fazendo gesto obsceno e me mostrou. Eu não acreditei naquilo que ela estava me mostrando. eu achei um absurdo, uma falta de respeito. Até então tinha uma moça ao lado dele viajando, só que ela estava dormindo e não percebeu o que estava acontecendo. Aí tinha um policial dentro do ônibus, a gente estava chegando já na parada, eu denunciei, eu falei com o policial que o cara estava fazendo e eu fiquei impotente, sem saber o que fazer. Aí eu falei com o policial, o policial que falou para mim, me perguntou se eu queria denunciar o cara, eu falei para ele que não, que ia parar toda a viagem, eu acabei não tomando essa atitude. Mas aí o policial foi e sentou ao lado dele, tirou a menina do lado dele, continuou a viagem do lado dele e ele ficou na dele, não falou nada, não fez mais nada, que ficou com medo do policial, porque nós mulheres, eles não respeitam. a maioria dos homens acha que eles têm poder, eles podem fazer o que eles querem fazer com a gente, que é mulher, por isso que tem que ter uma lei para denunciar mesmo eles. Respeitar a gente onde a gente estiver, dentro do ônibus, dentro do metrô, ou seja, em qualquer lugar, porque nós merecemos respeito e ir e vir aonde a gente quiser. Verdade, Marlene, a gente merece respeito em qualquer lugar. Obrigada pela sua participação, pelo seu depoimento aqui. Ela trouxe muitos elementos para a gente, né? Ela falou muito sobre essa relação de poder que o homem acha que exerce sobre mulher, ela não quis denunciar formalmente, ela falou que custou acreditar até na própria filha, no que a própria filha estava falando. Vamos comentar um pouquinho de cada ponto desse. Às vezes as pessoas custam acreditar no que está acontecendo ali, que foi o caso da Marlene? E até pelo impacto da cena. Às vezes é uma cena tão, tão ultrajante que, psiquicamente, tendemos a nos defender. E dentro dos mecanismos de defesa, né? Como Freud bem nos ensina, está a negação da situação. E o que é muito relevante em relação à lei em vigor, né? Que é um avanço enquanto uma norma aí para nos dar um parâmetro do bem viver em bem comum, é exatamente que o denunciante, ele não pode revogar a sua denúncia. Ou seja, independente das ameaças que a pessoa ao denunciar venha sofrer pela denúncia, a denúncia vai proceder e vai ter uma investigação. E isso exatamente pela dificuldade, primeiramente, de reconhecer a violência e uma dificuldade secundária, muito de um contexto, de uma situação ou de uma cultura muito violenta, a de manter a denúncia. Ela falou que não quis, né? Denunciar formalmente, que ela seguiu a viagem, o policial ficou perto do moço, do homem que fez isso, e ela seguiu a viagem. Esse ato de não denunciar também é ruim, né? Ah, sem dúvida, é ruim, porque cria acomodação. É o conformismo. E nesse caso, no exemplo citado, eu não sei se aconteceu antes ou depois da lei, tinha um policial no interior do ônibus. É uma pessoa que, obviamente, já estaria esclarecida. E que poderia ter orientado o motorista para parar, aquela pessoa desceria no próximo lugar, ficaria entregue à autoridade policial que tomaria as providências. Sabe? Então, assim, necessariamente não seria um transtorno. Porque se todo mundo for deixar para depois, para depois, para depois. Foi importante também o caso, porque quando a doutora fala dos vários agentes, eu acredito que essa formação, assim, nós vamos ter que trabalhar muito, inclusive, com os profissionais do dia a dia. Por exemplo, os motoristas dos ônibus, os cobradores, eles têm que ser orientados de como proceder, porque senão todo mundo vai atrapalhar todo mundo, não vou fazer nada. Sim. Assim como a polícia civil, militar, a guarda, vão estar engajados, agentes de saúde, criar interface para que a ação realmente seja efetiva, as pessoas que estão lidando no dia a dia com esse, vamos falar no caso específico do transporte, também devem ser preparadas. E, mais uma vez, a questão, ainda que a vítima não fale, a Marlene, todas as Marlenes vão abrir a nossa boca. Sim, claro. Vamos denunciar. Porque senão só vai contribuindo para que isso aconteça mais. Eu acho que a prova, nesses casos, vai ficar muito facilitada, porque na cidade já tem muita câmera, no interior dos ônibus, tem gravação, então as pessoas precisam ficar com muito medo de falar assim, ah, eu vou ser testemunha. E se a Marlene tivesse denunciado formalmente mesmo, qual seria a penalidade para quem cometeu o ato? Explica para a gente como que é a punição na prática dessa lei, gente. Na lei atual, agora, a punição já é de um a cinco anos, mas, claro, obedecido devido ao processo legal. A pessoa tem todo o direito ao contraditório e ampla defesa, é uma ação penal assim como as demais. No caso aqui, eu entendo que, sendo a pessoa primária, ela ainda teria os benefícios da lei 9.099, porque a pena é a pena de um ano, até um ano, permite que ela tenha o benefício tanto da transação penal quanto da suspensão condicional, não da transação, da suspensão condicional do processo. Mas isso se ela for primária. Ah, sim. Mudaria se tivesse outros... Se ela já tiver outras situações envolvendo práticas de outros crimes, não precisa às vezes nem ser reincidente específico, mas se já tiver uma condenação, ele não teria um benefício. Bom, e ela falou também dessa relação de poder do homem com a mulher. Quando a gente fala de importunação, às vezes a gente associa mais a figura da mulher como vítima, porque a maior parte dos casos que a gente conhece, realmente é. É a mulher como vítima mesmo. Essa relação de poder, ela é cada vez mais presente na nossa sociedade? Vocês acham que isso mudou? O que vocês pensam disso? Essa relação de poder do homem sobre a mulher? Está em mudança. A gente não pode ser ingênuo, né? De acreditar que já mudou. E que a mudança é processual sempre. Na medida em que tem uma questão que ela é transhistórica, né? Dessa questão de gênero. Na medida em que a própria organização social se faz com o gênero masculino indo para além da caverna, a busca de alimento para a sua horda, para o seu agrupamento, então, pensando nessa perspectiva transhistórica, tem uma definição de atribuições sociais e até também a definição de gênero enquanto força físico-muscular, né? Então, essa diferença, ela existe. E na medida em que esse processo e o pacto social e civilizatório como a participação da sociedade e as normas jurídico-legais vão se desenvolvendo, não podemos negar o quanto que já evoluímos. O que não quer dizer que a relação hierárquica já está igualitária, não. Ela ainda continua hierárquica, o gênero masculino, ele tem uma predominância e, pela até a força física, às vezes, esse poder é exercido de forma, com muita força e de forma muito concreta. enquanto as relações sociais e psicossociais, principalmente, a hierarquia ainda é muito presente, a tal ponto que não apenas seja de gênero, mas também geracional. O que a Marlene fala nesse depoimento? Ela não acreditou na filha e até que ponto que a narrativa de uma jovem de 13, 12 anos é possível de ser questionada ou até ignorada por ser de uma jovem e uma jovem mulher. Então, essa questão ainda da hierarquia do poder, ele ainda continua muito centralizado no homem. Daí essa importância da conversação para que nós, mulheres, possamos requerer melhor os nossos direitos. O que não quer dizer que não haja atos violentos também da mulher. Mas, percentualmente, as pesquisas ainda afirmam que nós, mulheres, somos mais vítimas. Nós somos vítimas. E a gente está falando sobre essa relação, a gente falou sobre essa relação de poder estar enraizada na sociedade e é um comportamento que está dentro da cabeça das mulheres também, né? Bom, a gente lembra disso, você concorda? As mulheres também ainda têm isso muito enraizado na cabeça delas e talvez uma dificuldade para mudar isso? Sim, é uma quebra de paradigma, né? Porque a questão é transgeracional, né? Foi alimentada ao longo do tempo essa história da submissão feminina. No Brasil, especificamente, nós vemos a partir da Constituição de 88 não só a nível constitucional se equiparar direitos e obrigações de homens e mulheres e tudo isso fez com que a mulher se deslocasse daquele seu estado de cuidadora simplesmente da família. aí um crescimento do seu empoderamento interno psicológico e eu acho que dentro ela tem a cada dia conquistado espaços nos vários segmentos sociais e acredito também que esse seu empoderamento esses espaços que ela está ocupando com a voz mais ativa que tem gerado discussões e ações efetivas dos nossos representantes para que as leis também possam ser mudadas e efetivamente cumpridas então eu acredito que é um processo gradativo que não obstante a condição psicológica da mulher ainda possa levar a ela um aprisionamento de buscar soluções e de se expor mas isso tem sido um processo libertatório a própria lei Maria da Penha né se você for seguir os estudos e verificar o mapeamento demonstra que essa situação de conforto de acomodação com aquela situação de eterna vítima passiva tem sido mudada e nessa discussão toda dessas mudanças todas vocês lembram da campanha não é não que a gente viu muito presente no carnaval por exemplo no carnaval as mulheres todo mundo com adesivos saindo com esse slogan não é não vocês acham que essa movimentação delas das mulheres isso também faz os homens ficarem mais reflexivos sobre o que eles têm feito mesmo sem sombra de dúvida né é essa mobilização do coletivo dos grupos sociais das pessoas né é que permite tanto a evolução normativa como a doutora acabou de dizer como também faz com que as pessoas no cotidiano no mundo da vida possam refletir então o slogan desse carnaval da campanha não é não não é não vamos mostrar para o pessoal da campanha do carnaval a gente começou com essa campanha a gente está vendo porque carnaval é uma época de aglomeração de festa também muita coisa mudou de lá para cá então né Patrícia vem mudando e é fundamental a conversação a esse respeito na medida em que o slogan já chama a atenção pela percepção pela leitura mas na medida em que eu vou e leio esse slogan o meu comportamento altera modifica no sentido inclusive nessa dimensão de fazer valer os direitos e o direito maior é o do bem viver em bem comum no coletivo às vezes a gente fica pensando assim nossa mas como assim precisa ainda explicar isso de que não é não mas precisa precisa ainda falar sobre isso precisa conversar a respeito precisa explicar precisa divulgar é verdade meninas vamos fazer mais um intervalo agora no próximo bloco a gente volta falando um pouco mais sobre essa lei ou outros desobramentos dela a gente volta já já encoxadas no metrô passadas de mão sem querer o jeito de olhar obsceno que te deixa incomodada tudo isso tem nome importunação sexual nome e punição a nova lei sancionada recentemente cria figura da importunação sexual no código penal é sobre isso que a gente está conversando hoje aqui no nosso no programa no opinião minas além dessa uma das ramificações também quero que você explique pra gente um pouco doutora marisabel sobre essa questão de também poderá receber a mesma pena quem vender divulgar cena de estupro por qualquer meio seja por fotografia vídeo ou qualquer registro audiovisual explica um pouco disso pra gente é uma forma também que o legislador criou de criminalizar essas condutas e essa lei ela além de ter tipificado o crime de importunação sexual também criou esse tipo penal que tem a pena também de 1 a 5 anos porque nós temos visto a maioria da banalização desse tipo de atitude pela transmissão hoje pelas mídias sociais e efetivamente o controle disso quase que não existia quando há uma denúncia que efetivamente vai ser punido é tudo um pouco difícil e as pessoas ainda tinham aquela opinião ah vai acabar em nada então agora até a pessoa que retransmite ela também está enquadrada está participando disso aí está participando e exige muito isso né gente desses compartilhamentos e torna a vítima uma refém porque ela está exposta e às vezes de forma incondicionada e a ação também agora é incondicionada porque não precisa da vítima como eu já vi vários casos principalmente de jovens e aí depois fica aquela discussão aquela problemática a pessoa fica mais exposta mais vulnerabilizada agora não qualquer um que tomar conhecimento também vai denunciar por exemplo se eu recebo da minha mídia eu posso ir lá e denunciar e acredito que já deve ter um emparelhamento de investigação e um processo para poder efetivamente esse crime ter consequências mais severas de fazer com que a perquisição penal nesse caso e a própria investigação seja mais rápida porque tem até meios para poder rastrear essa rede tem, mas as delegacias tudo tem que ser especializado né gente porque não adianta criar lei não dá meio para a polícia trabalhar o suporte trabalhar questão tecnologia é simples mas nós temos que ter ferramentas instrumentos pessoas capacitadas às vezes peritos para explicar tudo porque assim o juiz também ele não é detentor de conhecimento amplo e o rastreamento disso a prova efetiva para poder os laudos são extremamente técnicos mas isso não impede que a punição aconteça sim é preciso investir nisso também né nessa formação nesse aparelhamento porque só criar lei não resolve não resolve é verdade a gente escuta muito casos dessa importunação nos metrôs do Rio de São Paulo que são cidades maiores com a aglomeração maior de pessoas mas aqui em Minas isso acontece também qual que é a realidade do nosso estado? o que você aponta para a gente para a gente? então tem inclusive uma pesquisa recente que foi coordenada pela escola de saúde pública a Fiocruz a respeito do assédio moral e assédio sexual nas vias públicas e é uma pesquisa que está sendo agora transferida e expandida para o estado de Minas Gerais para no passo seguinte ir para o Nordeste e aí é interessante que essa pesquisa ela vai poder avançar também nessa direção da nova norma da nova legislação que vai dar um parâmetro a partir inclusive do que que se tem de divulgação de conhecimento da importunação sexual que especifica o antes compreendido como assédio moral e sexual nos meios públicos então a pesquisa ela está sendo projetada para Minas Gerais e depois vai estar sendo expandida para todo o Nordeste brasileiro o que se busca nessa proposta e aí de uma pesquisa que tem um cunho nacional tem uma tendência a fazer um mapeamento nacional é exatamente poder comparar os índices tanto de queixas como também de comportamentos abusivos nos diferentes estados né pensando no Brasil enquanto um país continental com diferentes culturas com diferentes hábitos o que pode ser compreendido como para além do limite como algo que seja caracterizado e enquadrado como ultrajante como também é formas de viver e formas de interagir então é muito pertinente essa proposta da pesquisa da escola de saúde pública na medida em que vai se reconhecer as diferentes culturas dos diferentes territórios nacional porque é diferente a nossa realidade da realidade do Rio de São Paulo e tudo mais gente pela experiência de vocês o que vocês percebem dessas vítimas essas vítimas as vítimas que se calam e as vítimas que falam eu acho que a vítima que se se cala ela se vitimiza mais ainda porque o sofrimento interno vai ser muito maior o arrependimento de não ter tomado atitude o processo de consciência dela até onde eu estou deixando ser um agente de transformação social se eu tivesse falado será que eu teria evitado um novo comportamento que hoje pode ser com a minha irmã com a minha filha com o meu vizinho ou com uma pessoa que pode ser levada a uma consequência mais grave um estupro seguido de morte uma outra coisa então se cada um fosse calando como o legislador sabiamente aí também já criou causas de aumento de pena nessa mesma lei para os chamados estupros coletivos praticados por duas ou mais pessoas que tem acontecido muito principalmente também nos grandes centros onde a anomia o comportamento social se acha adequado porque a menina deu mole ele vai lá fazer alguma coisa como o estupro corretivo que é muito interessante ser abordado quando determinado grupo social resolve punir alguém porque tem um comportamento diferente uma opção sexual diferente e aí vai lá e fala assim não nós vamos dar um corretivo nela então isso também foi agravado nessas situações então eu vejo uma evolução da lei muito grande e espero que mentes atitudes sejam realmente trabalhadas para que nós possamos dar uma resposta adequada tanto às vítimas quanto aos infratores e a sociedade como um todo claro meninas queria agradecer a participação de vocês hoje muito obrigada viu ótimo dia para vocês e ótimo dia para você ótima semana também amanhã estou de volta e te espero até lá podem continuar aqui comigo tchau